Hatchet & Clank em uma outra dimensão, o grande sucesso do Playstation 5 chegou finalmente para o PC e graças a Playstation Brasil nós recebemos uma cópia do jogo para avaliar e trazer as nossas considerações para vocês, tá? Será que esse porte está bacana? Ele está valendo a pena, né? Investi agora nele. Cola comigo e bora ver se vale ou não vale o seu tempo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e como sempre te receber uma delícia. Valeu demais por vir aqui hoje, tá? Nós vamos falar, como vocês viram na chamada, sobre Ratchet & Clank em uma outra dimensão e dessa vez vamos focar apenas aí no que realmente interessa, ou seja, o porte para a PC que embora tenha sido lançado há alguns dias, tá? Eu só estou fazendo essa análise agora porque a versão também chegou para a gente em cima e para ajudar, quem diria, né? O Kalil, então, né? Eu não tinha um SSD que para esse jogo é uma obrigação. Até eu conseguir um SSD ao instalar, eu percebi que a minha placa mãe, né? Ela veio sem peças que impossibilitavam a instalação. Tive que sair correndo. Mano, foi uma novela, tá ligado? E por isso, só agora a gente está trazendo aí um parecer para vocês sobre o game. Aproveito para agradecer a PlayStation Brasil que mais uma vez acreditou na nossa parceria, no nosso trabalho e nos enviou o game, né? Para que a gente pudesse testar. Valeu demais, PlayStation! Galera, quando a gente faz uma análise, uma resenha ou primeiras impressões de um jogo para console, basicamente o que a gente passa aqui é o que todo mundo vai passar porque o produto é o mesmo rodando também em uma mesma plataforma, né? Um console igual tal ao que a gente vai estar testando. Mas quando a gente faz um vídeo como esse aqui, falando de um jogo no PC, é preciso levar em consideração que cada um tem um aparelho diferente em casa e enfatizar que o meu resultado pode ser diferente do seu. Por isso, é importante já dar uma espiada nas configurações do meu micro na descrição para entender que todas as minhas considerações nesse vídeo vão ser baseadas no setup atual do canal, o setup instalado no momento em que a gente está gravando o conteúdo, beleza? Aliás, caso você já esteja jogando o game também, eu adoraria saber de você se a sua experiência está sendo semelhante à minha ou não. Combinado? Bora lá! Desenvolvido pela Insomni Games, a mesma do Marvel Spider-Man e publicado pela Sony PlayStation, Ratchet & Clank, em uma outra dimensão, chegou originalmente para a PlayStation 5 no dia 11 de junho de 2021. E no mês passado, para ser mais exato, no dia 28 de julho de 2023, o game recebeu uma versão para PC trazendo algumas melhorias exclusivas para a plataforma e você pode adquirir hoje por R$ 249,90 na Steam. Certamente, né pessoal, esses valores, esses preços, eles vão se moldando e diminuindo conforme o tempo for passando e por isso, caso você esteja vendo esse vídeo bem depois do lançamento, espia lá para ver o preço atual, beleza? Essa versão, ela traz incluso aí o Direct Storage 1.2 com descompressão da GPU e as mais recentes tecnologias de ajuste visual e melhoria de desempenho, como por exemplo aí o DLSS da NVIDIA, o AMD FSR 2.1, o ITGI, todos responsáveis pelo upscaling e suavização que melhoram os gráficos, como também o desempenho do jogo, fazendo com que o game consiga rodar de uma maneira mais fluida, né? E em diversas configurações também, de setups diferentes, sem perder a qualidade. Existem diversas configurações nessa versão para Ray Tracing, Aqui a gente pode configurar entre médio, alto e muito alto, três funções. O Ray Tracing para reflexo, que permite criar brilhos e reflexos realistas em tempo real, podendo representar com mais precisão objetos e movimentos também. O Ray Tracing para sombra, que permite ao jogador a criação de sombra mais realista com a luz do sol dentro do game. A opção oclusão de ambiente com Ray Tracing também está disponível no jogo para uma oclusão mais real, que escurece ranhuras e recantes do jogo, entregando ao jogador mais profundidade. E por fim, nossa, eu falei três, então, são quatro opções. Por fim, a resolução de reflexos, que basicamente serve para ajustar a quantidade de raios usado para renderizar os reflexos do jogo. A primeira opção que eu falei lá em cima. Eu nem preciso dizer isso para quem já está acostumado a jogar jogos no PC, mas se você for novo na experiência, saiba que qualquer que seja o game, ativar os recursos de Ray Tracing automaticamente vai impactar o desempenho de forma direta. Dependendo do seu setup, isso pode não influenciar. Se você tiver um PC da NASA ou uma configuração bem parruda, pode ser que você não sinta o peso da coisa. Mas se o seu PC não for um PC da NASA, você pode sentir a queda de performance na hora que você ativa. Essa queda de performance pode afetar ou não, como eu falei, mediante o setup de cada um, as configurações de cada um. Por exemplo, se eu estiver rodando o jogo numa 4090, com tudo de ponta no meu computador, eu vou notar que uma ou outra coisa vai cair, mas vai ser imperceptível, porque provavelmente a qualidade gráfica do jogo já vai estar lá no talo, independente de eu estar ativando o Ray Tracing ou não, por ser uma placa bem parruda, né? Mas em outras situações, é possível que você sinta sim, tá? O jogo também vem com suporte para monitores ultra-wide. Se você possui um monitor dessa escala, está suave jogar o game nele, que não vai ficar com aquelas bordas pretas chatas, sabe? No geral, o jogo possui muita pré-definição e configurações para que o maior número de jogadores possíveis possam curtir, desde sistemas da NASA como também em sistemas menos potentes, né? E até mesmo em dispositivos portáteis, como o Steam Deck agora e o mais novo, o Rogue Allen, né? Eu acho que dá para rodar super de boa, tem vídeos no YouTube rodando o game, então tá ok. Talvez você não saiba, mas a franquia Ratchet & Clank está fazendo aniversário, cara. Ele completou aí 30 anos. Eu nem sabia que o negócio era tão antigo, né? E para comemorar, a Insomni que colocou diversos trajes comemorativos dentro, né? Tanto da versão de PlayStation 5, como na versão de PC. Você não precisa comprar nada adicional, tá? Simplesmente basta você acessar o menu dos trajes, ali o inventário, e vestir os conjuntos. Cada um deles é separado em três peças, para que você possa mesclar, né? Do jeito que você quiser, sem contar que também pode mudar as suas cores. É você quem escolhe. Essas são as especificações técnicas para você rodar o jogo no seu PC. Eu não vou detalhar tudo, tá? Você só precisa pausar o vídeo para ver em detalhes, mas eu preciso chamar a sua atenção aqui para um detalhe que eu já até comentei no vídeo. Notem que o uso do SSD é algo meio que obrigatório nesse jogo, desde a configuração mais baixa à mais alta. E sim, é verdade, tá? Mas se eu falar para vocês que não roda em uma barracuda, em um HD e tal, é mentira. Roda, tá? Esse gameplay que vocês estão vendo rolar aqui na tela é no meu computador antes de ter instalado um SSD nele. Eu rodei em um HD barracuda e os detalhes estão na descrição do vídeo, tá? Basicamente funciona e funciona até que muito bem, tá? O problema fica bem perceptível no momento em que a gente tem cenas iguais a essas aqui no jogo, tá? É aqui que o HD se mostra inviável, porque essa transição entre mundos, né? Dentro do game, da história do game, meio que trava tudo por alguns segundos, né? Não dá, o HD não consegue carregar com a velocidade necessária, mas logo em seguida carrega, te joga naquele outro mundo e você continua o seu gameplay normalmente. Então sim, dá para rodar. Se você não tem um SSD, mas tem aí uma configuração semelhante à minha no seu PC, meu, dá uma espiada nesse vídeo onde eu mostro o resultado por completo, tá? Depois da minha luta com o SSD e já com ele instalado, o jogo aqui instalado também, bora dar uma espiada na prática e em tempo real como o jogo está rodando na mesma configuração de PC, né? Mas como eu falei, agora com o SSD instalado. Vamos lá. Saca só, galera. Eu vou mostrar um pouquinho de tudo, tá? Desde CG, um pouquinho do gameplay, onde o SSD é necessário. Vou mostrar configurações variadas, escalas variadas, 1080p, 4K, 2K. Por hora, nesse primeiro vídeo que vocês estão vendo, eu estou rodando ele com tudo no talo, tá? Eu vou mostrar já já. Com tudo no talo, com ray tracing, tudo no ultra, no ultra, no ultra, a 1080, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou começar jogando com teclado e mouse para mostrar para vocês que o negócio funciona e está bem legal, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu começar um jogo novo. Então fiquem de olho nos dados, né? Que eu estou mostrando aqui em cima e bora lá. Os dados que eu digo ali em cima, tá, pessoal? O frame e tudo mais. Membros da resistência, dirijam-se imediatamente ao centro de correção mais próximo. Prometemos que nada de nefário acontecerá. Sério? Membros da resistência, dirijam-se à área VIP do centro de correção mais próximo para a modificação comportamental obrigatória. Vai ser bem... legal. Cara, o CG desse jogo é lindo, né? É lindo. Na verdade, é tudo renderizado em tempo real, né? É lindo pra caramba. Vocês podem ver ali, galera, prestem bem atenção nos frames, tá? O que mais está acontecendo nesse game, que ainda me incomoda um pouco, é a instabilidade dos frames, tá? Ao mesmo tempo que ele está lá a 100 frames, ele cai pra 60. Se você está jogando com o... Como é que... O V5, né? Ligado. Ele fica lá na 60, 50. Do nada, ele cai pra 20. Então, assim, existe uma instabilidade, tá? Pelo menos em toda a experiência que eu tive com o game até agora, eu tenho notado bastante essa instabilidade de frames. No momento, vocês estão vendo aqui que ele está acima de 60, né? Ele está 70, 80, chega a 100 e tal, porque ele não está com o V5 ativo. Ele está desabilitado, o V5, mas na hora que eu ativar ele, vocês vão ver que ele vai ficar de 60 pra baixo, tá? Cara, tá bem de boa, né? Tá de boa, tá bonito. Mas vamos pro jogo. Vamos direto pro game. Aqui, pessoal, deixa eu só mostrar minhas configurações pra vocês, tá? Aqui em exibição, vocês podem ver aqui, ó, eu estou rodando ele a 1080 nesse primeiro momento. O V5 está desligado, tá? Depois eu já vou habilitar ele. Pode ver, olha ali em cima, tá? 130, 140 FPS, tá? Mas ainda assim, o problema que eu estava comentando com vocês é que, geralmente, pelo menos até agora, em todas as configurações que eu fiz nesse game, tá? Ele está se mostrando frames instáveis. Ele cai, tipo, 10, 15, já chegou a cair 30 frames, assim, do nada. Até mesmo na própria CG, tá ligado? Se eu estou com o V5 desabilitado, desligado, né? Isso me ajuda, porque, por exemplo, aqui, de 135 frames, ele cair pra 80, tipo, no game eu não vou sentir diferença nenhuma, né? Só que, na hora que ele dá essas quedas, no momento da queda, ele dá uma rápida lagadinha, né? Porque ele dá aquele dum, né, da queda do frame, e isso tem me incomodado um pouquinho. Não importa a configuração que eu coloque, tá? Eu tenho colocado em tudo quanto é tipo de configuração que vocês imaginam aqui, em todo tipo de escala, mas toda hora esses frames ficam instáveis. Aqui ele está estável, né? Vocês estão vendo ali? 35 e tal? Deixa eu soltar que vocês vão ver só. Só fiquem acompanhando. Bom, aqui no gráfico, como vocês podem ver, eu estou na configuração mais alta, tá? Tudo no muito alto, que seria aqui o ultra, né, do jogo. O ray tracing, tá vendo? Está tudo ativo no máximo, no máximo, no máximo. Toda a configuração ligada. Vamos ver como que ele vai rodar nesse início de game com 1080 e usando o setup, né, que vocês viram na descrição do vídeo. Bora lá. Não acha estranho fazerem uma festa pra nós? Tipo, a gente não faz nada heróico há anos. E se todo mundo achar a gente ultrapassado? E se a gente tiver ultrapassado mesmo? Por sorte, não temos que fazer nada de heróico aqui. Apenas sorrir e acenar. Uma grande salva de palmas para os astros do desfile. Olha aí, lindão, né? Vocês estão vendo ali, ó, de 60 ele cai pra 47, depois sobe 70. Tá, beleza. Mas tá lindo, tá lindo. Vamos lá. Tudo ativo, galera. Ray Tracing, tudo no Ultra, do Ultra, do Ultra. 40, 39 PS, 35, 36. Obviamente, tá, pessoal, que depois, removendo, tirando o Ray Tracing, vocês vão ver que o negócio melhora muito, né? Óbvio, né? Mas vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Tô jogando no teclado e mouse, tá, galera? E tá uma delícia. Tá uma delícia. Os botões, as configurações que eles escolheram, tá super de boa. Você não tem que ficar espaçando demais os dedos, tá ligado? Tá super responsivo. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Galera, eu acho que é o primeiro jogo... Eu acho que é o primeiro jogo PlayStation, né? O port, né? Que eu tô conseguindo rodar com tudo, tudo, tudo no Ultra. Já, né? Logo próximo do lançamento. Sem grandes problemas, sem grandes patches de correção. Esse jogo, ele teve, eu acho que, um patch até agora. Um ou dois pets, se eu não me engano. Mas, por exemplo, Spider-Man, eu tive um problema gigante, cara. Nunca mais instalei ele. Preciso instalar, né? Pra ver... Como é que ele tá hoje em dia, com o SSD aqui, a placa 3080. Mas, na época que ele saiu, cara... E, ó, o negócio aqui tá rodando lindão, cara. O meu monitor é 1080, saca? Então, tá de boa jogar assim. Mas, já, já, eu vou colocar na TV e vou tá mostrando pra vocês como que ele roda em 4K e 2K. Pelo menos na configuração que eu tenho, o que eu preciso, tá? Ó, tá super de boa, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos habilitar... Não, 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 não. Vamos habilitar... Deixa eu colocar aqui... O V-Sync. Vai cair... O meu frame. Mas, ele fica mais bonito, né? Vamos ver se ele tanca. Ó, dá umas quedas ali, 40, 40 frames. Mas, lembrando, a gente tá jogando no Ultra, velho. Tudo, tudo, tudo no talo. Toda e qualquer configuração que o jogo tem, nós estamos com ela habilitada na maior e melhor opção. E olha ali como é que fica, ó. 50, 40, 47... Mano, tá bom, velho. Tá muito bom. Eu apanho ainda um pouco no teclado, galera. Não reparem, tá? Já, já eu coloco no DualSense. Olha aí, cara. Tá super jogável. Lindo demais. E, claro, se eu quiser, né? Ter aí um... Uma... Uma fluidez ainda maior. O que eu não acho ser necessário. Mas, se eu quiser, é só eu diminuir o Ray Tracing ou desabilitar ele no máximo, se eu quiser, né? Mas não preciso. Tá lindo, cara. 45 frames. Tá legal. A única questão que eu falei pra vocês é que, realmente, ele não estabiliza o frame. Galera, é aqui, ó. É nesse momento. Tá vendo? Ainda assim, com tudo no talo... Ó, ele dá uma... Aí, ó. Cara, é impressionante. Ainda assim, com o SSD rodando, com tudo no talo, o negócio não vai. Melhorou demais. Onde estamos? Onde estamos? Ó. Melhorou demais. Se comparado ao que a gente tinha, tá ligado? Porém... Naqueles trechos, o negócio ainda pega. Pelo menos, contudo, no talo, usando a configuração que eu tenho aqui, tá? Naqueles momentinhos ali, o negócio ainda pega. Galera, agora saca só. Eu estou rodando com tudo no talo, porém, em 4K. Mano, sem condições. Olha aí, ó. 12 frames, 13 frames. Mano, sem condições. Sem condições, beleza? Se eu pegar e diminuir... Bom, primeiro vamos fazer ele rodar em 4K mesmo, vai. Vamos diminuir as configurações para ver o que a gente consegue melhorar, tá? Então, vindo aqui em gráficos, eu vou colocar na configuração setada como alta. Vamos ver como é que isso aqui responde. Em 4K. Parece que piorou, cara. Olha aí. 3 frames. Caraca, que absurdo. 4K, pelo jeito. Sem chance. Ó, não esquece. Sem condições. Tá. Vamos lá aqui agora colocar... Tentar mudar ele aqui, ó. Olha como o bagulho caiu, mano. Eu mal consigo mexer. Vamos lá aqui de novo. Eu vou voltar a tudo no muito alto, só que tudo desligado o ray tracing. Será que ele responde? Será que ele responde? Com tudo no muito alto? Eu acho que não. Olha lá, ó. 10 frames ainda. É, 4K é pesado, bicho. Quer usar 4K é BO. Vamos lá. Mas vamos ver como que a gente consegue rodar o 4K, mano. Vamos colocar no média, vai. No média. Ó, no média rolou. Se eu deixar tudo na configuração média, vai que vai. Ó, rapidão, belezinha. 60 frames, 4K. Nessa configuração que eu tô utilizando, galera, sem ray tracing, pra rodar ele no 4K, a 60 frames, você não vai usar o ray tracing. Você não vai usar o ray tracing, vai deixar tudo no médio. Se eu deixar no médio e habilitar o ray tracing, mano, será que vai? O que vocês acham? Ó, já foi a 100% o meu processador de novo. O meu GPU, ó. Então, acho que o negócio é deixar desligado mesmo, tá? Pra ter um resultado ok, é ele desligado no médio pra rodar em 4K. Desabilitou o ray tracing, vai que vai. Vamos colocar aqui, ó, 1440. Beleza. Gráfico alto. Se eu colocar no médio... Não muda muito, né? Ele cravou 60 só. Mas a ideia, como a gente tá jogando em 2K, a gente vai ter que avançar aqui, ó. Vamos colocar no muito alto, pra ver. Muito alto em 2K, 20, 25 FPS. Não é o ideal. Alto. Beleza. Dá pra jogar de boa. Ó, o game em 2K, com tudo no alto, sem ray tracing. Olha aí. Vai que vai, lindão, lindão, lindão. Sem problema. Conclusão pra mim, tá? Se eu for jogar no monitor, com a minha configuração de PC, se eu for jogar no monitor de 1080, pode cravar no talo esse jogo, deixar aqui setado no muito alto, com tudo de ray tracing, do jeito que vocês estavam vendo, mano. Dá de boa. Se tirar o V-Sync, você ganha mais frames. Com ele, você vai ter ali 50, 60, né? Com essa taxa de queda e instabilidade de frames aí. Na TV, com a minha configuração, né? Na TV 4K, o ideal é deixar no alto, com tudo desligado de ray tracing, beleza? E aí você define se você quer ou se você não quer, né? Manter o seu V-Sync ativo ou não. Com ele desligado, você vai ganhar um pouco mais aí, né? E como ele tá tendo queda, né? Quando você tá sem o V-Sync, ele vai lá pra 60, 70, as quedas que caem pra 50, né? 55, não vai influenciar muito no seu gameplay. Mas é de testar. Como eu falei pra vocês, esse game, ele se adapta a muitas máquinas. E pra mim, é um port muito, muito bom, tá? Quanto a isso aqui, né? Provavelmente é o meu processador que eu tenha que melhorar. Provavelmente é o lance de eu diminuir, né? Pra minha máquina, pra tá rodando isso bonitinho. Diminuir ou remover completamente o ray tracing pra dar um gás. Eu ainda vou fazer outros testes e quem sabe eu faço um vídeo complemento, né? Pra gente rodar lisinho esse trecho em questão que engasgou mesmo com o SSD. Então, significa que no meu micro, outras coisas influenciam. E no seu, como é que tá? Comenta aí. Bom, o que eu posso dizer pra vocês é que esse é um dos melhores ports que a Sony fez pro PC. Pra mim, o God of War de 2018 continua sendo o melhor de todos os ports. O perfeito, sem bug, sem problema. O mais leve, tá? E o hatchet, ele acaba, né, se tornando aí pra mim o segundo melhor. Todos os outros, a gente teve problemas e problemas difíceis de se resolver. Só com trocentas outras atualizações, tá? Então, esses dois são dois, assim, que tá bem legal, assim, pra poder tá rodando, sim, tá? Fora, né, esse probleminha de frames instáveis que eu tô tendo aqui com o hatchet and clank, Todo o resto é muito bem feito e moldado pra se adaptar ao setup de quem tá utilizando. Por hora, eu posso dizer pra vocês que, mediante os meus testes e o meu setup, Esse é um jogo que você, jogador de PC, não pode perder. Seja agora ou mais tarde, né, com alguma promoção e tal, Compre esse game, jogue esse game, porque eu tenho certeza que você vai se divertir. A localização é incrível, os gráficos, a jogabilidade, a trilha sonora, a história, o modo foto... Mano, eu não vejo algo que desabone esse jogo num todo, de coração mesmo, tá? Ele super vale o seu tempo. Eu encerro mais uma vez agradecendo a PlayStation Brasil pelo envio do game, pelo apoio e parceria, né? E, obviamente, agradecendo também a você, que sem você nada disso faz sentido. É pra você que a gente faz esse conteúdo. Então, obrigado de coração por ter vindo aqui e assistido o conteúdo até o final. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Tchau!